70% dos seus produtos são exportados para a Europa, Médio Oriente, Norte de África e África Central e do Sul. Existe há 3 anos e dedica-se ao fabrico de semi-reboxes especiais e basculantes. Chama-se Gal Trailer e é uma das 12 empresas da Galmax. As empresas são relativamente recentes, a Gal Trailer e também a Galmax, que é ao fim e ao cabo a acionista principal da Gal Trailer. Nós exportamos para praticamente todos os países europeus, exportamos para uma grande quantidade de países no Norte de África, Médio Oriente e também na África Central e do Sul. E é para onde os nossos produtos, devido à sua dimensão, têm a possibilidade de ser exportados, porque ir mais longe do que estes países torna-se muito difícil pelos custos de transporte. Digamos que este ano, 2010, iremos exportar à volta de 10 ou 11 milhões de euros. Com uma vasta experiência no ramo, esta empresa industrial utiliza tecnologia avançada e inovadora. E foi no apoio da Caixa Geral de Depósitos que encontrou a oportunidade para expandir o negócio. Quando eles analisaram o projeto de investimento no ano 2006, vimos da parte dele interesse em apoiarmos como empresa muito direcionada para a exportação. E, portanto, deram-nos um pacote de instrumentos que nós começamos a utilizar e que, pouco e pouco, fomos explorando e utilizando outros também. E que foram fundamentais para a nossa evolução. Desde garantias bancárias que nós precisávamos, na altura, porque estávamos a iniciar para dar conforto aos nossos fornecedores, como confirmações de cartas de crédito, como, por tudo, uma conta de crédito caucionada, como a fixação de taxas de câmbio com o seguro, que nos permitiram, por exemplo, no mercado inglês, fazer ótimos negócios para nós e para o nosso cliente. Às vezes, quando não existe um parceiro, que é o que eu considero a Caixa, que nos apoia, nós temos que ir muito mais devagar. Foi um apoio muito bom, profissionalmente, as pessoas também, temos tido um relacionamento ótimo. Espero que continue assim. Um terceiro sócio para a Galtrailer, como gosta de frisar Carlos Justino, e que, sem dúvida, alavancou o sucesso desta empresa de Rio Maior.